E esse é o famoso Alphalão da Julieta galera! Vocês viram? Vocês viram essa cuspida de fogo maravilhosa? Isso daqui é a Área 43 e é massa de ver hein! E aí pessoal da Área 43, tudo bem com vocês? Meu nome é Luan e galera eu fui até a Área 43 pra conhecer um Opala Vinho, maravilhoso! Seis caneco, turbo, de um cara gente boa demais! Pra vocês conhecerem melhor esse carro e esse piloto, então vou mostrar tudo desse carro pra vocês. Então galera, já se inscreve no canal aí da Área 43, tem mais vídeo, mostrei os campeões. Toda semana tem vídeo aqui na Área 43, galera aí se esforça muito pra produzir um conteúdo bacana pra vocês. Então já deixa aquele like no vídeo e comenta aí galera qual que é o carro que vocês mais gostam aqui da Área 43. Aí galera, o famoso Opala Turbo Vinho aqui da Área 43, olha o tamanho da cepa dessa turbina aqui. Olha isso galera, olha meu dedo perto dessa turbina. É muito grande, mas assim, muito grande. Olha isso, olha as fotos dela, tudo da Expert ali ó. Usa 12 bicos esse carro, é um absurdo. Tudo nesse carro é um absurdo, olha o tamanho desse motor galera, é muito massa. O carro é perfeito de pintura, olha esse aqui ó. Impecável de pintura o carro, tá muito bonito. Tamanho da tala do pneu traseiro que usa ali. Olha, Frey Wheel Wood na frente, olha lá ó. Duas pinças, não sei pra que servem essas duas pinças. Provavelmente uma deve serve pra dar borrachão e outra pra frear. Olha que legal. Ah, e válvula tia ó. Esse carro foi preparado lá na Julieta. Muito da hora, muito da hora o carro. Aqui ó, aqui tá o piloto dele. E aí galera, tudo bem? Qual que é o seu nome cara? Eu sou o Gil, Gil Trova. Massa hein. E dá uma ideia de comprar e montar esse carro. Ah, eu sempre gostei de Opala, né? Sou opaleiro faz 20 anos. Eu tenho um Opala STT, que anda pela Julieta também. E no meio do caminho assim, eu pensava em fazer um carro pra andar na rua. Porque o STT não tinha como andar, né? Era carburado, clipe a carburação e dá um excesso gigante, né? Não tem nem muito jeito de andar. Mas aí surgiu esse carro, esse carro era um Opala especial. Ele era uma cor bem singular, ele era super verde. Só que uma vez eu fui num festival aí em Curitiba. E lá eu vi um Opala, que era um Opala da Flash. Que estava nessa configuração. Na cor vermelho vinho, né? E com teto de vinil. Aí eu tirei uma foto e tal. Era um Opala turco, né? Na época era do Regis Ramos. E eu falei, pô meu, cara, quero montar um carro igual a esse. E aí nesse meio tempo surgiu esse Opala, que era o super verde. Foi tirado da minha cidade, era o único dono. E aí eles me venderam o carro. E aí eu montei ele pra rua, né? Uma configuração básica de comando. É, o Bito tá montado pra rua. Não, porra não, né? Mas na época foi sim, né? Era aspirado, tinha uma carburação DFV ali e tal. E eu andei uma época. E aí depois que eu não me casei, eu tinha prometido dar esse carro pra minha esposa. Só que aí ela acabou não querendo ficar. Eu queria que ela andasse na Teó, né? Eu ia fazer esse carro pra Teó. Ela acabou não topando e tal. E aí o carro ficou meio parado lá. Eu não conseguia quase que usar. E aí eu falei, cara, eu vou fazer ele turbo. Porque sempre tive vontade de ter um carro turbo. Quando eu comecei eu tive um Passat Ponder turbo, mas com um período muito curto. E aí depois eu já entrei no mundo dos Opalas e acabei fazendo. E aí eu tô aí, cara. A gente começou uma receita mais básica. Sem caixa de rodas, sem nada. Aí chegou um determinado momento, eu mandei ele pra Curitiba. A gente fez caixa de rodas lá no Tonal de Pauli. Depois foi pra Julieta, a gente refez o motor. Teve um novo setup. Mas assim, o carro a gente tá usando 30% do que ele tem que ser ainda, tá? É o início ainda, vai demorar algum tempo ainda. Qual o tamanho dessa turbina aí, pra curiosidade nossa aí? Ela tem 80 milímetros. 80 milímetros? Obrigada, aqui é muito grande, cara. É a mão. Que cepa de turbina. Galera, olha que legal. Os pneus traseiros dele aqui. Olha a cepa disso daqui. Usa o paraquedas. Você ativa o paraquedas no final da reta? Não, aqui não. Aqui a parte de frenagem é muito ampla. A gente tem assim, tem uma leve curvinha lá, mas tem um quilômetro pra frear. Então como tem freio muito bom, né? Wheelwood na frente e atrás. As duas pinças ali servem pra quê? Uma é pra freio e uma é pro Line Lock. Pra poder na hora de fazer o aquecimento de pneus, né? Vamos dar uma olhada nele ali dentro? Aí galera, vamos entrar aqui no Opala. Carro de gaiola tem que fazer toda uma ginástica. Olha que legal essa visão, galera. FT600. Olha o câmbio, como o câmbio fica bem pertinho aqui. Tá sem a chave aqui. Aqui no meio, não permite. Ah, tá. Eu achei que fosse a chave de verdade. Não funciona, mas... Olha lá. Que legal. Galera, eu nunca vi um FT600 ligando assim. Achei que fosse a minha, fosse a primeira. Opa, dei spoiler aí. Você ligado? Olha lá. Olha a caixa de fusível ali. Olha. Cara, que legal essa manopla. Olha como fica pertinho do motorista. Olha o tamanho dessa haste da manopla de câmbio. Frente de mão hidráulica aqui. Muito legal. Tem o rádio também pra escutar o som. Oi? Tem o rádio também pra escutar o som. Ah, tem rádio. Funciona esse rádio ainda ou não? Ah, ele funciona agora depois que a gente teve que fazer alguns cortes ali. A gente tirou os alto-falantes que estavam lá e ainda mais. Ah, entendi, entendi. Mas funcionava. E pra que você falou que serve esse daqui? Ah, esse aqui é a embreagem hidráulica, né? Aham. Quando esse pino aqui tá pra cima, ela funciona de uma forma normal. Quando você faz o aquecimento de pneus, volta e tá pronto pra largar, aí você aperta o pé, vira aqui, aí você pode soltar que ela vai voltando devagar. Entendi. Você pode só tirar o pé pro lado que ela volta devagar. Só voltar pro lado sem precisar queimar a embreagem. Eu vi... Você tá queimando a embreagem, né? É, tá queimando, mas não pro seu pé, né? É o robôzinho ali. Eu vi isso aqui lá nos Estados Unidos, o pessoal usando isso aqui com multidisco, mas vai uma embreagem desgraçada pro inferno, né? Vai, gasta um pouquinho. Gasta, né? A cada quantas vezes você vê que você troca a embreagem desse carro? Olha, esse carro é um pouco novo, né? É, assim, essa configuração nova foi esse ano. Então eu andei três vezes só. Até então eu ainda não tive que trocar. Entendi. É porque eu já tinha lido sobre isso daqui e nunca tinha visto no Brasil, galera. Nem sabia que existia no Brasil. Legal pra caramba ver assim de perto. Quer ver? Ela tá no progressivo ou não? Tá no normal, né? Ativa no progressivo aí, só pra mostrar pra galera. Olha aqui, ó. Vou apertar a embreagem dele, ó. E vou soltar. Ó. Tá ouvindo o barulhinho, ó? Ela vem devagarzinho. Você não precisa queimar embreagem com o seu pé. Ela queima embreagem sozinha. Oi? Dá uma pontadinha, só isso, tá bom. Aí só, aí fica melhor. Ah, que legal. Bem bacana. E é um setup que eu nunca tinha visto no Brasil e é legal saber assim como funciona, ver de perto assim, ver o pedal subindo devagar, é interessante. Tem a largada, né? Uhum. A gente pega, faz o que todo mundo faz, coloca tudo no modo burnout. Pega a alavanca, aperta o botão do 2-step, que esse botão do 2-step ele faz também, ele trava o line lock, bem como ele aciona o controle de tração, né? Você vem ali na alavanca, dá duas bombadas pra ela prender bem, travar bem a roda, aperta o botão e acelera tudo. E aí solta a embreagem, normalmente ele vai dar aquela aquecida de pneus, depois dá pra o pessoal ver bastante como que funciona, né? Eu vou deixar aí no vídeo pra vocês verem. Aí soltou, você desliga aqui o modo burnout, vem de ré. Então na verdade seu freio de mão trava a roda dianteira? Só trava a roda dianteira. Então galera, você vem aqui, a pinça é menor ou a maior que serve? É a pinça menor. A pinça menor, você vem aqui e dá duas bombadas no freio de mão, vai travar bem a roda da frente, que é aquela pinça menor e aí tá pronto pro borrachão maravilhoso que esse carro deve fazer. Faz de terceira. Faz de terceira? Terceira maior. Caraca. Galera, que tala você tá usando? Oi? Que tala você tá usando de pneu? Eu uso o pneu do TT, é um 275 por 60. Entendi. Galera, um pneu 275, fazendo borrachão de terceira, você é louco, deve levantar uma fumaça. Ó, você vai ter que dar aquela seguradinha a mais no borrachão, que a gente sabe quando dá aquela seguradinha a mais pra fazer aquele show pra gente. Aquela bombadinha no final. É, aquela... Você vai... Normalmente o pessoal vai... E solta, né? Você tem que fazer... Aí que fica legal. O borrachão de terceira. Muito legal o carro. Ó, a bateria ali pra equalizar o peso. Todo feito, o chassis ali atrás, tá vendo galera? Aqui ó, é todo feito atrás. É um carro realmente de competição. Mas assim, tem placa, tá documentado, então dá pra andar na rua. É um carro bem legal. Ó, gaiola. Olha como é legal a construção da gaiola aqui atrás de mim. Olha que bacana. Aqui onde você solta o paraquedas. Animal o carro. Parabéns, cara. Muito legal. Ó, que legal. ÉogERO. A devenha foi um carro tão forte. Is que eu faço o carro aqui? É qualsinha... Galera, vocês viram essa saída de lado? Vocês viram essa saída de lado? Que coisa maravilhosa, hein? Galera, isso que é um borrachão de terceira marcha de 1.200 cavalos. Que animal, velho. Que sensacional. Vamos ver esse carro puxando agora, hein? Galera, vocês viram essa saída?